Você tá chegando em Ghost Recon Breakpoint agora e já quer trabalhar duro fazendo algumas missões, igual o trabalho duro desse cara aqui. Então eu vou te mostrar agora um leque de missões que tem aqui no jogo, que você pode fazer para explorar um tipo de ilha que temos aqui, como esta ilha que fica na parte nordeste do mapa de Auroa. Esta ilha comporta dois modos de jogo, o modo Ride, que é o modo Incursão à Ilha Golem, em que você tem que ir você e mais três amigos até aqui. Se quiser saber um pouco sobre Ride, clica no card que tá logo aí em cima. E tem um modo que eu vou te mostrar hoje, que é o modo Exploração, em que você pode ir sem estar na Ride, indo com bots sozinho ou também com amigos seus no modo Cooperativo. Aqui vocês vão coletar recompensas e desempenhar algumas missões da Jericó. A Jericó é uma NPC que fica aqui em Eremon. Eremon é o primeiro local que você é guiado para chegar aqui no mapa, onde vai ter os sobreviventes Ghost. Chegando aqui, você tem que desempenhar uma primeira missão para liberar a NPC Jericó. Você acabou de chegar em Eremon, você vai falar com esses dois NPCs. Depois que falar com esses dois NPCs, você vai seguir para a esquerda. E falar com o Holt, que é um bot lá do Ghost Recon Eidlings que veio para cá, mas ficou ferido. Esgotando o diálogo, você ganha o binóculos, mil créditos, cantinho de água e um drone também de observação. Após falar com o Holt, ele vai te dar essa missão que o nome é Sem Saída. E aí você precisa falar com o Mad Shoes, que tá logo ali e vou levar vocês até lá. Ao esgotar o diálogo, você vai seguir para este ponto do mapa, Lighthouse Península, logo aqui em cima. Ao chegar a este local, você vai desempenhar a missão, que é salvar esses dois NPCs, Maurice Fox e sua filha. Ao finalizar a missão, você vai ingressar novamente para a Eremon. Chegando a Eremon novamente, você vai seguir este caminho. Você vai falar com essa NPC que vai liberar dois modos de missão aqui no jogo. Essa NPC se chama Jericó e ele é uma engenheira. Falando com ela, você tem esta opção que é liberada, como ingressar na incursão. Você clica nela e esgota o diálogo. Assim será liberada a nova missão Programa Titã. Com a liberação do Programa Titã, você libera dois modos. O modo Ride, que tem a ameaça abaixo, normal e crítica. E para isso, eu vou deixar o card aí em cima para você entender melhor o que é Ride. E aliado a isso, você vai também clicar no gostei aí, porque esse vídeo vai valer seu gostei. E também sua inscrição, caso você não seja inscrito. Aproveita e olha os links que estão logo abaixo aqui do vídeo. São bem interessantes. Com essa NPC, a Jericó libera 13 missões de incursão. Essas missões não são da Ride, e sim de exploração à Ilha Golem. Nessas 13 missões, você tem que fazer o que é pedido em cada uma delas. Como chegar ao nível 150 de equipamento, em que você pode chegar isso no modo regular. Mas também chegar no modo imersivo e depois substituir pelo modo regular, que vai ter um nível de equipamento. E também as próximas missões que estão aqui. E aí você pode ir até a ilha. Você vai seguir até esse ponto aqui que eu estou indo agora. Veja que já está até aqui marcado o objetivo. E esse bivac já fica liberado para você. Chegando ao bivac, você pega a lancha que está logo na frente do bivac. Chegando até esse local, você vai subir. Eliminar três lobos que estão ali em cima. Vai subir essa escada. Vai subir esta outra escada. Subindo a escada, você vai conferir se deu o like. Vai olhar para todos os lados e ver se o like foi dado. E ao chegar aqui em cima, você conclui a primeira etapa da missão de exploração. O resto cabe a você explorar a ilha, pegar as recompensas e também fazer as outras missões. Me segue nas redes sociais e também se inscreve aqui e deixa o sininho notificado para receber mais conteúdo. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri